Boa tarde. Boa tarde. Ele abre firma, né? Isso. ETS, carteira de identidade, comprofante de residência, título de eleitor, contos de telefone, serviços do negativo federal, estadual e municipal. Só isso? Só isso. Seja pela burocracia ou pela falta de informação, já parou para pensar quantas pessoas desistem de abrir seu próprio negócio todos os dias? E quando elas desistem, todo mundo perde. A prefeitura deixa de arrecadar impostos, o empresário deixa de gerar empregos, a economia local deixa de crescer e o Estado deixa de produzir, criar e competir. Para mudar isso, está chegando a Sala Mineira do Empreendedor, uma iniciativa do SEBRAE, Junta Comercial e Prefeituras, para simplificar a vida do empresário e ajudá-lo a formalizar o seu negócio de um jeito simples e prático. Juntamos tudo o que ele precisa em um único lugar. Orientações, serviços e capacitações, unindo forças para facilitar a abertura de novas empresas, aumentar a competitividade e promover o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos. Sabe o que isso significa? Mais arrecadação, oportunidades e desenvolvimento econômico para a população. e uma excelente marca para a sua gestão. Implemente esse espaço no seu município. Venha conversar com a gente!